como baixar arquivo do telegram no seu computador bom se você achou assim é algum arquivo assim bem interessante no seu telegram e você quer baixar ele sempre seu computador fica então aqui com a gente nesse vídeo de hoje que você vai aprender um pouco mais sobre este tutorial mas antes de continuar não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão então corre lá já se escreve nosso canal e também ative o sininho porque você está vendo que está tendo assim bastante novidade nesse nosso canal assim pertinente a vários assuntos que irão com certeza te ajudar bom eu já tô aqui assim logado assim é no meu telegram no caso o utiliza assim o telegram web que no caso é bem parecido assim com aquele web whatsapp que existe assim também um outro que no caso é o outro concorrente dele né é eu vou tá fazendo aqui um exemplo aqui ó com esse vídeo clico ele aqui assim é em baixar espera assim é o vídeo fazer assim o download vamos esperar aqui um tempo dois mil anos depois bom acabou que eu escolhi assim logo é o pior vídeo dos vídeos maiores assim logo de baixo de 20 né acabou que eu escolhi assim de 42 mas enfim ele acabou assim fazendo download você vai clica nele bosta é clica pra mostrar assim é na sua página e clica assim nele para confirmar como você pode ver eu tirei o áudio para não atrapalhar aqui é aquele vídeo sim que que eu escolhi assim para fazer o download dele e você vai ter salva-se esse vídeo no seu computador bom pessoal por hoje é só caso tenha ficado com alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo